É isso aí galera, sejam bem vindos a mais um vídeo de GTA V Online A gente está aqui na missão Manusear com Cuidado Essa é uma das missões mais difíceis do game, então já vou avisando que provavelmente não vai conseguir Porque a galera que está comigo é nível baixo E parece que eu também sou, porque eu não estou conseguindo pular aqui Pule aí filho, pule aí, pule aí Ah velho Eu vou ter que dar a volta aqui, porque o cara não quer pular Tá de brincadeira né Vamos lá, correndo aqui, correndo, correndo Esses dois provavelmente não vão conseguir nem sair daí O primeiro já pegou o carro dele e já foi Caramba, o carro está spawnando cada vez mais longe bicho, está acontecendo isso com vocês também? Bom, vamos lá A gente tem que até o estaleiro da Pacific Alley Com o T20 é rápido né galera T20, segundo os entendidos Mais do que eu É o carro mais rápido do jogo atualmente Alguns preferem os uns por causa da estabilidade, mas em velocidade O T20 é imbatível Sai aí NPC, sai da frente Caramba velho, olha o tanto de cara que tem Caramba velho, olha o tanto de cara que tem Você vai por aí que eu vou por aqui Vamos ver Se tiver entrada né, beleza Se não tiver, a gente dá outro jeito Eu costumava ter uma entrada aqui velho Eu costumava ter uma entrada aqui velho, tá paro Não tem problema não Não tem rolo não Não tem ali também Caramba, muita gente velho Eliminos contrabandistas Beleza Falar é moleza né Opa, já achei um aqui Estão lá em cima Estão lá em cima, atirando em mim Opa, mais um aqui Mais um ali Ó o cara tá de sniper velho, lá atrás ó Beleza Vamos avançando porque senão não tem como né Caramba Caramba Eu tomei um tiro que eu nem vi Ah, tá vindo ali de cima Bom, o cara já pegou ele, beleza Melhor pra mim Tem um cara aí ó É velho, não tem jeito, a gente vai ter que ir lá em cima Caiu, mas tá vindo Caiu, mas tá vindo Agora não tá mais Bom, como eu não consigo ver vocês Deixa eu mandar um presente É só explodir, mas não matou não Vou achar o cara aqui velho Como é que eu não consigo ligar nele? Que isso velho Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, cadê vocês? Eu quero que vocês apareçam Caiu atirando né filho? Olha o outro ali Vamos ver se eu já era, cadê? Mostra a cara aí filho, levanta Levanta pra morrer Caramba, você é forte hein velho Tomou três tiros e tá aí Sossegado Bom, agora eu tenho que roubar os barcos Bom, agora eu tenho que roubar os barcos Eu vou ter que descer por aqui Ah, tem um negocinho aqui pra cair, tá tranquilo Ó, mas tem uma galera aqui ó Ó, tá atrás do carro Aí um já foi Quer dizer, foi nada né Um quase foi E só aparece de novo Caramba Tem um cara ali, um cara aqui Toma E outra ferramenta Vamo lá galera Agora vocês chegam hein Caraca, tem gente aqui velho Tem gente em tudo quanto é lugar Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer Caramba Os cara velho Esse cara tá o que atirando em mim? Não sei se tá onde Caramba Ah velho, morri Bom, como a gente não tem mais vida Só me resta olhar o que vocês vão fazer agora né A parte mais difícil eu já fiz Mata uns 500 caras aí Já peguei a maleta Agora é só vocês pegarem os barcos E vazarem daí Ali ó, tem um cara ali, na sua esquerda Matou 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 Agora saiu pro barco né não? Tem mais gente Caramba, as vezes tá multiplicando né Agora saiu pro barco né não? Tá vendo pra caramba Vai lá Tem que levar o barco até o ponto de encontro E são dois né E outra, cuidado também Que daqui a pouco vai aparecer uns caras aí É velho, quero ver ó, tem dois barcos aí atrás de você Eu não consigo fixar o ângulo da câmera E um na frente, caramba, três velho Esse cara tá uma pelada hein É, vai com essa pistolinha aí Tem três barcos cheios de cara com metralhadoras e você tá com a pistolinha Caramba E mais um velho É, bicho esses caras nascem na água velho, se multiplicam Não para não filho, não para nem que se parar já era, já sabe né Os bicho tem uma mira muito boa Olha, só com a pistolinha tá conseguindo botar os caras pra correr hein E pode ir tranquilo que lá de trás tá longe Beleza Beleza, chegando no ponto Só que eu acho que você vai ter que entregar outro barco hein Não é por nada não, mas ainda falta um Ou será que já acabou É, ainda tem outro barco maluco Quero só ver Beleza, a vinda foi tranquila Agora tem que pegar o barquinho aí E entregar no mesmo local Vamos ver como é que vai ser a volta Ah é cara, tanto na vida quanto na volta se deu bem hein Mas também depois que eu detonei todo mundo né Fica mais tranquilo Bom galera, a gente vai finalizando mais um vídeo por aqui Muito obrigado a todos por terem assistido Se você tá curtindo a nossa série se inscreve no nosso canal São vídeos novos todos os dias Valeu